Por que você faz assim e me seduz depois de estar de mim? Teu olhar, teu sorriso, teu colo é tudo o que eu preciso Não sei se vou criar coragem pra desabafar Só sei que estou apaixonada, me deixou te amar Tô precisando ficar cara a cara com você Teu corpo junto ao meu peito, junho e taí o meu Tô querendo tanto, curtir essa paixão Quero você pra sempre, vencer dono do meu coração Tô precisando ficar cara a cara com você Teu corpo junto ao meu peito, junho e taí o meu Tô querendo tanto, curtir essa paixão Quero você pra sempre, vencer dono do meu coração A mãozinha lá em cima Tchau, 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 tchau Vamos lá, juntinho, juntinho Não sei se vou criar coragem pra desabafar Só sei se vou criar coragem pra desabafar Só sei que estou apaixonada, me deixou te amar Tô precisando ficar cara a cara com você Teu corpo junto ao meu peito, junho e taí o meu Tô querendo tanto, tô querendo tanto, curtir essa paixão Quero você pra sempre, vencer dono do meu coração Tô precisando ficar cara a cara com você Teu corpo junto ao meu peito, junho e taí o meu Tô querendo tanto, curtir essa paixão Quero você pra sempre, vencer dono do meu coração Amém Amém Amém